E olha gente, a gente faz mais uma vez um alerta aqui no Banho de Cidade de 1ª edição sobre a biometria. O prazo já se encerrou em algumas cidades da nossa região, mas em outras o prazo termina no fim deste mês. Por isso amanhã acontece em todo o estado um mutirão para cadastramento biométrico. Não vai deixar para a última hora, né gente? A gente conversa agora com o Angelito Neto, que tem os detalhes sobre a biometria. Boa tarde para você, Angelito. Olá Karina, boa tarde. É isso mesmo. Acontece neste fim de semana mais um plantão dos cartórios eleitorais do estado de São Paulo para a biometria. Algumas cidades aqui da região Bragantina já encerrou aí o cadastramento, como é o caso de Serra Negra e Piracaia. Mas Bragança, Atibaia e outras cidades ainda continuam. Ao meu lado aqui, o chefe do cartório aqui de Bragança Paulista, o Glauco Franco. O Glauco Bragança Paulista ainda continua até dia 19 também. Continuamos. Dia 19, agora dezembro, é o prazo final que se encerrará então esse ciclo agora de revisão biométrica no município. Bom, nós temos aí então praticamente mais duas semanas. Sim, praticamente duas semanas aí para que o eleitor compareça. E peço que de fato ele compareça aí para que acabe não sendo prejudicado em razão do cancelamento do seu título eleitoral. Neste fim de semana mais um plantão. E agora não só aos sábados, mas aos domingos também. Perfeito. Estaremos fazendo um plantão nesse sábado, agora dia 7, e também no domingo. O plantão ele ocorre das 8 da manhã às 13 horas no sábado e das 8 às 14 horas no domingo. Como é que está a situação de Bragança Paulista? Bragança avançou muito na biometria, mas ainda está aquém daquilo que é de fato esperado. Bragança ainda faltam comparecer aproximadamente 30 mil eleitores, o que representa aí mais ou menos uns 25 a 30% do eleitorado total do município. Então é importante realmente que os eleitores compareçam para que eles possam fazer a biometria antes que o título realmente seja cancelado. Tá certo. Obrigado. Karina, então, portanto, final de semana, para quem ainda não realizou o cadastramento biométrico, tem que aproveitar. Não só este, mas o próximo também. Karina. Com certeza tem que aproveitar. O cadastramento é muito rápido, gente. Não deixa para a última hora. Até o dia 19, então, de dezembro, na maioria das cidades aqui da nossa região, tem que fazer esse cadastramento, né? Obrigado, Angelito, pelas informações. Legenda Adriana Zanotto